Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, o nosso vídeo é muito especial, onde eu vou mostrar pra vocês a minha freguesia, ou seja, o meu bairro aqui de Portugal. A nossa freguesia é Ramaldi, e eu vou te contar os motivos pelo qual eu amo morar aqui. Aqui, gente, é uma região mais afastada do centro, mas tem tudo, a gente acha tudo aqui. Tanto que nessa rua que eu tô, tem uma escola e também tem um posto de saúde, vou mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui é o posto de saúde, que inclusive eu precisei ir nele, tem vídeo no canal mostrando, tá? Minha experiência nele aqui. E aqui, bem em frente, é a escolinha. E pelo que eu vejo, eu só vejo crianças saindo daqui, não vejo adolescentes. Parece uma escolinha de primário, sabe? Um jardim, né, que a gente chama no Brasil. E olha o tamanho, gente, da escola. Tem uma estrutura bem legal. Não sei se é pública, não sei se é particular, tá? Isso aí, realmente, eu não sei. Tem quadra de basquete. Aqui no fundo tem uma horta, onde os meninos fazem plantações. Gente, é muito bonitinho, que eu já vi. E aqui, olha só, rede também pra futebol. Então, a estrutura aqui é bem legal. E hoje é domingo. Olha só como a rua tá super vazia. O céu tá maravilhoso, olha, gente. Bem azulzinho. Solzão, mas tá fresquinho, sabe? Tá um dia bem gostoso. Pra gente fazer uma caminhada e pra vocês conhecerem melhor o meu bairro. Essa avenida mesmo aqui, pessoal, ela é super movimentada dia de semana. E hoje, olha, tá super tranquilo. E ó, lembra que eu falei com vocês que eu moro num bairro mais afastado do centro, mas que tem muita facilidade, gente, em ir pra o centro. Igual aqui mesmo temos um ponto de autocarro, né, que a gente vai pro centro. Ali também tem outro ponto de autocarro. Então, aqui realmente o acesso pra ir pro centro, pra ir pras outras regiões do porto é muito tranquilo. E ainda aqui na Vasco da Gama, que é uma das principais avenidas que a gente tem aqui em Ramaldi, temos aqui o centro comunitário de Ramaldi, que tem, olha só, uma quadra de basquete. E olha, cheguei aqui mais pertinho pra vocês verem. A estrutura dela é muito boa. Hoje tá fechado, né, que é domingo. E ali atrás também tem um parquinho, ó, pras crianças. Pessoal, e essa parte aqui é uma parte extensa que a gente tem aqui no bairro, onde tem vários blocos, sabe, de prédios, vários, vários. E é uma região, assim, mais simples daqui. E vocês me perguntam muito, né, Loli, você sabe algum lugar que tá arrendando aí na sua região? Gente, vocês podem ver, ó, a gente tá passando aqui por uma região que tem vários, vários, vários apartamentos, né, e você não acha nenhuma plaquinha. Então, quando você vier procurando um arrendamento pra você ficar, sempre olha na OLX.pt, no Idealista, porque, assim, placas mesmo em apartamentos a gente não vê aqui. Bom, pessoal, aqui também é outra avenida muito boa, que tem vários comércios, começando aqui pelo Continente, né. Tudo assim, ó, o Continente tiver bom dia, quer dizer que é um supermercado um pouco menor dos outros continentes, né. Aproveitei, gente, passei no Continente, comprei umas coisinhas que eu tava precisando, e agora bora continuar a nossa caminhada. Aqui, gente, na Avenida do Continente, tá, a gente já tem aqui, ó, um pet shop, e aqui embaixo a gente vai ter mais comércio, eu vou mostrando pra vocês. E aqui, gente, tem muito esses menus, assim, ó, que vem o prato com sopa, pão e bebida. Nesse caso aqui, 5 euros, e esse restaurante, que é 5 euros esse menu, é logo ali no fundo, ó. E aqui é tipo uma galeria, sabe, aqui tem salão, aqui tem restaurante, inclusive restaurante indiano, que tem também. Aqui, ó, entrando aqui, a gente vai ter uma pizzaria. Então, essa região aqui é um polo muito bom, sabe, comercial. Aqui na esquina nós temos uma lavandaria, aqui já é uma padaria, onde o pessoal tá sentado. Temos uma doceria aqui, depois um restaurante de sushi e depois uma frangaria. Olha que legal, bom de fazer esses vídeos, né, aqui tem um ateliê de costura, e aí, Igor, a gente tava procurando um local aqui, né, que fazia costura, e acabei de achar, gente, bem pertinho de casa. Ah, aqui nós temos um outro ponto, ó, de autocarro. Então, gente, realmente a gente tem uma facilidade muito grande de locomoção. Esse polo aqui comercial, a gente vem bastante, por quê? O nosso banco é o Banco Milênio, e vocês vão ver que bem aqui na esquina, ó, nós temos um Banco Milênio. Então, quando a gente precisa depositar, quando a gente precisa levantar, né, que é o mesmo de sacar dinheiro aí no Brasil, a gente vem aqui, pessoal. Aqui na esquina já tem outro banco, é Banco Montéquio, é isso. Aqui nós temos Pingo Doce, nós temos uma cafeteria aqui, temos também uma clínica de laser ali. E aqui, pessoal, também é outra galeria, sabe? E aqui tem várias lojas, ó, de roupa, de sapato, várias, várias, várias. Uma coisa que é muito comum aqui, que eu já mostrei em outros vídeos, é isso aqui, gente. Caixa eletrônico, né, que é chamada aqui de multibanco, simplesmente no meio da rua, ó, não tem nenhuma polícia. Bom, nós estávamos ali, nessa avenida ali principal, eu passei aqui pelo estacionamento do continente e estou saindo atrás, lembra que eu falei com vocês, dos blocos que nós temos aqui da região mais simples. Eu vou cortar eles aqui agora, para a gente ir para uma outra parte principal aqui do bairro. E mesmo sendo uma região mais simples, gente, do meu bairro, eu gosto muito daqui. Aqui me lembra muito aquela parte residencial dos Estados Unidos, sabe? Eu sempre falo isso no Instagram. Olha, tem muito verde, ó, nós temos blocos, né, de condomínios, assim, em volta de um verde, de muito verde. Vou mostrar para vocês, na rua aqui da frente, tem mais verde ainda. Aí eu adoro passar por aqui, adoro. Acho um lugar bem gostoso, sabe, te passar. Ainda mais onde, com esse calorão que está fazendo. Agora esquentou, gente, estou de preto ainda. Então é bem bom passar por aqui e pegar uma sombrinha, né? Olha só o quanto verde. Gente, essa região é bem gostosa aí, tá vendo? O que eu falei com vocês, tem bastante, ó, apartamentos. De um lado, ó, do outro, bastante. Pessoal, e essa daqui, ó, essa avenida aqui, é uma das avenidas mais movimentadas que tem aqui no bairro. É a Doutora Antunes Guimarães. E aqui tem vários comércios também, vou mostrar para vocês. Bom, aqui é uma área que a gente vê bastante. Aqui nós temos frutaria, ó, que seria o nosso sacolão, né, do Brasil. Loja de chinês, que a gente adora. Viemos muito, muito aqui. Cabeleleiro, sapataria, loja de um euro, que eu também venho bastante aqui. Aqui tem laboratório, restaurante, cafeteria. Aqui, gente, é um local muito bom. Gente, nessa avenida tem cada casa maravilhosa, sério. Minha vontade era descer com vocês, mas ela é extensa demais. E esse vídeo ia ficar imenso, imenso. Mas nessa rua aqui, ó, tem uma floricultura. Tem outro pingo doce. Então, olha, eu já mostrei para vocês três supermercados que eu tenho pertinho aqui de casa. Olha a plaquinha dele ali, ó. E tem também uma lavandaria. Pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês o parque esportivo que a gente tem aqui em Ramaldi. É um parque bem grande. Onde tem um campo de futebol muito grande. Uma pista de skate também muito grande. E tem também, pessoal, é uma tenda. Tem aquele suporte também de tirar o alvo, sabe? De esporte tirar o alvo. Então, assim, é muito legal para você vir praticar esporte. E aqui também é uma ruazinha que eu queria morar, viu? Eu confesso. Aqui é sempre calminho assim, sabe? Até dia de semana. Uma rua bem mais tranquila. Tem umas casinhas muito lindas com jardins, gente. Maravilhosos. Uma gracinha. E logo em frente, né? Temos aqui o parque esportivo. Bom, o que eu falei com vocês, ó. Tem essa área toda verde ali. É bem grande mesmo. Tem isso daqui que eu não sei para que serve, gente. Qual esporte que usa isso. Eu não faço ideia. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas tem umas tendinhas aqui que eu já gravei vídeo para vocês, inclusive, nelas. É uma região que fica bem vazia. E lá no fundo, ó, tem equipamento para tirar o alvo. E aí no fundo, ó, tem equipamento para tirar o alvo. Inclusive, nós temos vídeo aqui, tá? Olha, gente, bem bonito, né? Temos vídeo aqui, temos vídeo ali atrás também E agora eu vou levar vocês pra lá, onde tem a pista de skate E agora, quase finalizando esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês outra parte que a gente frequenta muito aqui no nosso bairro Que também tem padaria, tem frutaria, tem churrascaria brasileira Vamos lá ver Olha as casinhas, que fofura Meu Deus, olha esse portãozinho Ai, gente, eu acho lindo demais da conta Atualmente a gente mora no apartamento, né? Mas ainda tem muita vontade de ter uma casinha assim Não ter, né? Morar numa casinha assim Bom, gente, é aqui, ó Aqui nós temos veterinário Nós temos restaurante Temos banco aqui na esquina também Ah, e aproveitando Vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês Enquanto as nossas férias, né? Elas acontecem em dezembro, janeiro Aqui acontecem em agosto Gente, no ápice do verão, sabe? Todo mundo na rua Todo mundo querendo consumir E muitos, muitos restaurantes Eles fecham pra tirar férias Eu acho muito curioso isso E olha, aqui nós temos mais um multibanco no meio de uma praça Essa daqui é oficialmente a minha padaria preferida Padaria Jamor Gente, o pão daqui é uma delícia É um ambiente muito gostoso Gosto muito do atendimento daí também Ali, ó, a gente tem uma cafeteria Nessa rua aqui a gente tem uma lavandaria Que é a lavandaria que eu e o Igor íamos, né? Quando a gente não tinha máquina Aqui na esquina uma farmácia A gente vai muito nela também Nessa rua aqui, pessoal, indo direto A gente sai no Norte Shopping Que é um shopping imenso daqui, sabe? Ele é referência aqui de Porto E assim, ele é muito pertinho de casa, gente Em 15 minutinhos eu tô lá Isso eu tô falando de eu ir a pé Eu só não vou mostrar ele pra vocês aqui hoje Porque ele sai do nosso bairro Aí ele já é outra freguesia Mas continuando mostrando aqui pra vocês os comércios Frutaria Aqui tem um cabeleireiro Aqui tem uma papelaria Ó, oculista Aqui a gente tem uma cafeteria Temos um posto de gasolina pertinho de casa Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês O valor que tá, né? O combustível aqui atualmente Um pessoal que tá bem ruim de ver Mas o diesel tá 1,86 A gasolina simples tá 1,92 E daí vai Nós temos um talho aqui também, ó Que é o nosso açougue do Brasil Inclusive, a gente nunca veio aí E a gente sempre vai no talho do próprio supermercado E aqui, ó Está a nossa churrascaria brasileira Restaurante, churrascaria brasileira Peredal E aqui nós temos uma mini pracinha Gente, olha só que legal A gente tem aqui um banheiro público, né? Olha, explicando aqui Que o próprio sanitário Ele se limpa Olha que legal Então você coloca a moeda 20 cêntimos Em serviço 24 horas E você usa Legal, né? E uma coisa que eu acho muito legal aqui É como que os jardins, gente Toda pracinha Independente da cidade que a gente visitou Guimarães Vila do Conde E todos os jardins são maravilhosos Todos muito bem cuidados Eles sempre estão trocando as florzinhas Para deixar tudo, sabe? Bem, bem, bem bonito mesmo Pessoal, e foi isso Agora eu encerro o nosso vídeo Eu acho que deu para vocês entenderem O motivo de eu gostar tanto desse bairro, né? Nós não estamos no centro Então a gente sai daquele trânsito terrível Não quer que não tenha trânsito, viu, gente? Nessas avenidas principais que eu mostrei para vocês Em dia de semana Em horário de pico Vai ter trânsito Mas nem se compara com o centro da vida, né? Onde tem muito turista e tal Então a gente tem uma tranquilidade maior Mas também a gente tem Tudo que a gente precisa aqui Nós temos postos de saúde Nós temos escola Eu mostrei para vocês aí Três supermercados Muitas padarias Temos churrascaria brasileira Temos burro de gasolina É... Ah, nós temos também aqui um estúdio Onde tem várias lutas Tem treinamento funcional Então eu tenho uma mega academia A mega academia mais próxima Que se eu não me engano Vai ser a Solinka Que ela fica no Norte Shopping Gente, tudo pertinho A gente consegue resolver tudo aqui É por isso que eu gosto tanto daqui E uma curiosidade para vocês aí sobre mim É que quando eu vim aqui Vim a casa Eu não gostei do lugar Eu olhei assim de primeira Mas também foi muito rápido Eu falei Ai, não sei Eu não fui muito com a cara do lugar Mas bom, gente Como a gente chegou É... Aqui está muito difícil Encontrar rendamento Vocês sabem Quem disse estão pesquisando Quem está querendo vir para morar Sabem que não está fácil Achar rendamento Então a gente não pode escolher muito não Sabe? Acha um Que tem uma condição legal ali Que você consegue arcar Pega mesmo E gente Simplesmente Hoje eu sou apaixonada por aqui E não me vejo Mentira Me vejo morando em outros bairros sim Tem outros também Bairros muito bons aqui Inclusive aqui próximo Mas aqui é muito bom Eu gosto de verdade muito daqui Não tenho assim Nenhum arrependimento Do lugar que a gente escolheu Fora a segurança também A tranquilidade Ai, eu gosto muito daqui Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado De conhecer o meu bairro aqui em Portugal Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreve no canal Que ajuda muito a gente E eu estou querendo muito fazer uma parte 2 Onde eu saio um pouco do meu bairro E mostro para vocês Por exemplo A região do nosso shopping Já é outra freguesia Mas também é uma região pertinha daqui E tem muita coisa interessante também Para me mostrar É para vocês lá Então um grande beijo E até o próximo vídeo